E é com festa que a torcida do Flamengo se despede do time antes da final da Libertadores da América contra a equipe do Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai. Com muita festa, com bandeiras, a torcida veio fazer o tradicional Aeroflá, a despedida do time em momentos decisivos nos campeonatos. O torcedor comemorando, festejando e vendo a expectativa da final da Taça Libertadores. O time vai, nesta sexta-feira, para Porto Alegre, onde tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, enfrenta a equipe do Internacional na terça-feira. Na terça-feira, enfrenta o Grêmio. Na terça-feira, o Flamengo enfrenta o Grêmio e depois viaja para Montevidéu, onde enfrenta a equipe do Palmeiras na grande final. da Taça Libertadores da América no Estádio Centenário. É com festa que a torcida dá aquele tchauzinho, aguardando a volta ao Rio de Janeiro com a taça de campeão da Libertadores.